Alô, Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, né, quem fala demais, escuta o que não quer. Mas antes disso, peço a sua inscrição, peço o seu like, quanto mais inscrição a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Coloquei lá no meu Instagram, Diego Leonardo Gonçalves, o grupo de WhatsApp do Canal de Fogo e grupo de WhatsApp do Botafogo, lá você recebe todas as notícias de todos os sites. O Mário Bittencourt tratava esse jogo como uma virada para o Fluminense, né, para contestar o título brasileiro. O time que o Fluminense fez foi pensando em vencer, foi pensando em partir para cima do Botafogo, só que o Botafogo soube explorar muito bem essa parte ofensiva. O Botafogo soube entender os erros do Fluminense. E a gente mostrou, né, para o Boca Juniors como é que se faz. Agora basta o Boca Juniors repetir o que o Botafogo fez. Marcar alto, mas tem uma situação complicada que às vezes, se você não consegue fazer o gol, né, você acaba se desgasta muito quando você marca lá em cima. E o Botafogo conseguiu ontem fazer dois gols e explorar também os contra-ataques do Fluminense, né. Deu muito contra-ataque, o Botafogo poderia ter feito 2x0. E o Mário Bittencourt mais uma vez caiu do cavalo. Parabéns, Mário Bittencourt. Agora o foco é total na Libertadores e a gente vai ver o que vai acontecer na final. Mas o Botafogo mostrou sua força. A imprensa está começando agora a voltar, né, a fala de título brasileiro já. Já pode tocar o hino, mas vamos manter o nosso pezinho no chão. Abraço.